Eu trabalhando o dia inteiro, acabou a guia, cerveja, acabou, tá na hora de ir embora, né? Vou arrumar minhas coisas, domínio, celular, garfinho da vovó, garfinho da minha avó chama Mukai? Minha avó chama Mukai, não chama o que é Mukai, o Mukai, caraca, ele fez até o garfo, é foda pra caralho, deve ter até patente já. Alô? Alô, Mukai? E aí, bolota, tranquilo? Que? Você já patenteou o uso do garfo? Porque eu tô com seu garfinho, mano. Você furtou essa merda, né? É, gordo é assim, pra comer é garfo, é foda. Cinco minutos você tem. Falou. Faz bacon. Tá, tô indo pra isso. O bacon tá aqui, o garfinho do Mukai volta aqui, toca. Bacon, garfinho. É isso aí, galera, mais um mix do gordão, o gordo visita na área, vem! Vem com a gente. Mas vem com calma. Ele que é Murilo Mukai, senhoras e senhores. Mukai é um prazer inenarrável te ter aqui hoje. Inenarrável. Murilo Mukai, senhoras e senhores, trouxe aqui ele hoje, na praia de visitá-lo hoje, pra conhecer essa pessoa, o mito, o ícone. Mukai, meu querido, é um prazer te ter aqui hoje. Quem é Murilo Mukai? Quem é essa pessoa fantástica que eu, hoje, posso ter o prazer de chamar de amigo? Murilo Mukai é um cara tranquilo. É um cara que quando tem que falar a verdade, me fala na cara e... Pode falar foda-se? É um apaixonado pela cultura, pelo gesto, pelo movimento, pelo balanço, pelo seu hino de um amigo. Maravilha, Mukai. Mukai, quando você descobriu o seu primeiro arguilho, quando você descobriu que você era um cara apaixonado por isso daqui? Eu fiquei, sabe, eu tenho uma foto no jornal aí que você tá lá, cheio de um arguilho em São Paulo, tá Murilo Mukai aqui, ó, com a manguilha na mão. Foi a maior mentira que fizeram no negócio. A maior mentira, porque eu tinha 24 anos, falaram que eu tinha 22, 21, que eu não estudava, não trabalhava, não fazia pica nenhuma, que eu era um vagabundo, tipo, mano, nossa, eu te conheci ou mesmo, né? Não, não, não. Então, primeira vez, cara, tipo, eu tava com meus parça, ah, o negócio vivemente aqui, rolando assim e tal. Aí eu fico olhando aquele negócio, ó, caralho, aí eu fiquei, cacete, né, né? Vamos ver qual é que era. Claro. Vamos ver qual é que era, né? Naquela época não existia o Borba. Não existia? Não. Como eu fumava naquela época, velho? Só a boca. Só a boca? Só a boca. Era só o Vacker, o Vacker Menta, o Vacker das Maçãs e o Vacker das Maçãs. Só o Vacker? Tinha mais nada. Então você praticamente esbravou este caminho que hoje os fumeiros... Aí, poxa, tá derrubando. Tu sabe o fumeiro Kiko? O que que é o fumeiro Kiko? Não faço ideia. Você tem hora que ir no legal, vou pivar minha banha e outro igual. Melhor que o teu. Sem verga. Fumeiro de um, mas é melhor que o teu. Seu bosta. Aí ele fica ali e fala assim, Porra, parça. Nardos desse aí, você vai fumar o Vacker, velho? Vai uma fumar no bagulho aí, esse pai se tchá é nóis, parça. Quando o Murilo Mukai chega ao ponto de se tornar o empresário Murilo Mukai? Foi uma necessidade que eu tinha. Eu. Porque todo mundo fumava o Rocha de Fora, o Rocha americano. Na real, eu tava meio puto. Você pedia aquela merdinha e ela vem quebrada. E você paga muito caro. Aí você não dizia quanto louca hoje. Naquela época, ela foda. Então, vamos lá. O problema que você encontrava era quando você exportava produto de fora e importava. Importava era. Você vê que eu conheço pra ser geografia. Quando você importava... Geografia? Que geografia? Isso é gramática. Isso é gramática. Quando explodiu o seu primeiro Rocha? Eu tenho um cara. Barbudo. Parece um urso. Que pegou meu Rocha na mão. E tem um canal hoje. Um canal muito bonito. Canal. É ele com outro gordinho. Outro gordinho. Um gordinho, é. Amamos esses meninos. Tem que se esgregorar. E Rafael Silveira. Meninos, um grande beijo. E aí ele pegou meu Rocha na mão e começou a falar assim, Rocha do Muca, e Rocha do Muca. E tudo que tinha lá fora, Rocha em inglês. Rocha não. É bacia em inglês. É bowl. E aí o Muca Bowl. Caralho. 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 Aí ele cagou. Aí foi onde ele fodeu. Aí ele criou um demônio. Então na verdade podemos dizer que os Muca Balls são apadrinhados com esse belíssimo nome por Vinicius Gregorazzi. O nome. O nome do modelo. E quando você gravou seu primeiro vídeo? A minha família sempre foi amiga da família do Sakamoto. E eu montei uma lojinha virtual. Você montou lojinha? Noco disso. E se eu comecei a vender uma coisinha ou outra, os primeiros vaguinhos, digamos assim, de alto padrão do Brasil, tem uma que se chama Knorr. Nocílios. Knorr. Procur. Knorr é aquela música, né? I see the Knorr. Knorr. Not to be alive. E o Sakamoto era um grande cliente meu naquela época. Eu entregassei pra usar pra ele e tal. Aí o Beludinho, você não quer ir lá num barzinho que a gente fuma e tal? Fala, não, vamos. Vamos lá, toda saqueira a gente tá lá. Vamos lá, não sei o que lá. Só que quem tá lá é os caras do blog. E assim, fui super bem recepcionado. Barrendo assim, pelo Sakamoto, porque o resto não falou comigo. Mas aí foi indo. Aí eu vi agora, se passou uma semana, passou outra. Me chamou o pai pro tio dele. No seu tio dele, me chamaram pra gravar o blog. Aí foi aquela história de amor. Aí foi só de amor. Uma boa noite. Você correndo no sítio, com o bagalho. E aí você veio e surgiu pra fazer o MukaTV. Porque você é realmente comunicativo e tudo mais. Mas em cima disso, foi partir pro MukaTV. Também um projeto paralelo. Cair na solo. Senhor Murilo MukaTV, trouxemos aqui você hoje. Além de te conhecer, além de mostrar você ao nosso público, vamos trazer você pra nada mais, nada menos fazer um mix único. Sabemos que o seu canal é um canal... É, Rich. É, Rich. Ander Rico. Como é que é? Rich. 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 Qual o mix que você, Murilo MukaTV, preparou pra você que assiste a gente? Coca-Cola. Coca-Cola? Coca-Cola? É. Isso em essência, quais são os nomes? É, eu soube que eu faço bastante. Quais são? Meu namorado gosta muito. Sua namorada que inventou o mix? Ela que inventou o mix. Maravilha. É o Thangers atenção. E o Thangers... Alou類- tourism. Alou. Então, roda a vinhe, tá mesmo? Eu veio do nome, isso, moleque. Hoje estamos aqui com ele, Ruka King Queen de Mármore, estamos com a mangueira da R.R. e estamos com o pegador da R.R. e o Roche novíssimo, quem disse, está aí. Roche de caveira da Muka Ball. E estamos aqui na ala direita com... Kareemamun. Kareemamun Kaeem, gente. Cesar. Cesar, que mangueira? Ruka King Elix. Obrigado, Leonardo Carbonão. E também, servindo este delicioso mix de óleo de soda e oliluque, temos... Muka Bola. Muka Bola de Carbola. É, Muka Bola. Esse é o pegador da R.R. para a gente colocar Roche, pronto. Roche espetado. Roche espetado. Vamos servir. Eu tenho que levantar a sua soma, não. Claro, vamos servir. Galera, estamos aqui com um Articoco. Articoco, pessoal do Articoco. Obrigado. Muka, para mim. Vamos lá. Vamos lá, então. Quando você puxa, vem muito presente o oliluque. O oliluque. Vem a coca muito presente. Na hora que você solta, vem o gostinho da laranja, da planta laranja. Da Orange Soda. Da Orange Soda. Pra você é a mesma coisa? É o que te falei isso. É, assim, eu acho bem legal porque a gente pensa no cítrico do Orange Soda e geralmente como de coca. A galera tem meio que preconceito. E o oliluque da Orange Soda remete muito àquela balinha de coca que vem com os drops bonitinhos, sabe? Sim, sim, sim. Remete muito, muito, muito. Eu nunca misturei no coca com a coca com o Panta pra ver se tinha um gosto legal assim, mas... Parça, carbura, hein, parça. Galera, dá a mim esse fumo que tá fantástico. Ficou um mix assim. Vamos lá. Cai, ó. Manta um dedão, velho. Co-de-li-sos. Muito presente os dois fumos. Mucalícios. Você consegue... Mucalícios. Você consegue separar perfeitamente o gosto da coca-cola, da varinha de coca-cola, né? Da varinha de coca. E a planta, o Orange Soda, sai assim no final muito, muito, muito presente. Então a proposta do canal é fazer mix. Que você consiga sentir o gosto das duas essências dentro dessa mesma puxada, certo? Com qualidade. Dentro da mesma carburada. Qualidade a gente não precisa nem falar, né? Tenho o mesmo bocabal, Arquídez de primeira. E essa aí só um mix delicioso. E galera, encerramos hoje nada mais nada menos que mais um Gordo Visita com essa celebridade, com o ícone, com o ser fantástico que é Murilo Mukai. Mucal, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Não só receber, mas receber de uma maneira fantástica. Ninguém nunca fez com vocês, eu acho que é demais, né? Nunca, meu canal é pobre. Os caras no canal não fazem esses negócios, né? Gente, Murilo Mukai recebeu a gente de uma maneira fantástica. E você deve estar olhando aí agora atrás o Bruno fazendo gasta com a gente. Para você que nos assiste, para você que já curte o canal, é só curtir aí embaixo. Para você que pirou nesta gravação, é só se inscrever no canal. Quer saber mais sobre o Mix do Gordão? É só acessar o nosso Facebook. E para quem quiser acompanhar, na verdade é impossível você falar acompanhar, porque o Mundo Agilístico já acompanha esta pessoa. É só assistir Mucatv. Porque seu domingo é com quem? Mucatv. Deixe seu like que é muito importante. Se inscreve no canal, Mix do Gordão, Mucatv. E é nóis. Tamo junto. Vamos encerrar daquela menina bonita, é Mucatv? Claro. É um, é dois, é três e um. Um beijo do Gordão e do Bonadinho também.